Oi, pessoal do canal da Bela, ó, pra quem tá chegando aí, se inscreva aqui no canal e se vocês gostarem desse vídeo, dê um like. Hoje eu vou falar de um assunto que eu amo, que é a educação alimentar, ou alimentação infantil, mas é algo que muitos pais me perguntam, assim, querem dicas e... Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Por onde começar, né, com uma boa educação alimentar pras crianças? O principal é o exemplo, né, criança aprende muito por observação, aprende muito pelo exemplo, então não adianta querer que o seu filho coma brócolis, rúcula, agrião e comer pizza na hora do jantar. É incoerente, não funciona, não é verdadeiro, a criança não pesca e não vai funcionar. O exemplo é muito importante, mas também não é só o exemplo de casa, né, essa que é a questão. É o exemplo da escola, é o exemplo do super-herói do desenho, é o exemplo da propaganda na TV, é o exemplo da novela, é o exemplo da vida. A gente vive numa cultura que comer junkie, tomar refrigerante é, tipo, super legal, é super jovem, é super bacana. Mas que, na verdade, não é. Então, assim, a cultura alimentar brasileira tem que mudar. A cultura alimentar ocidental tem que mudar, né, a gente tá muito focado no produto mega, ultraprocessado, porque é prático, porque é barato, porque é gostoso. Então, assim, a gente precisa, de uma maneira mais geral, mudar todo esse conceito, né, com políticas públicas, com a ajuda do governo, com a ajuda das escolas, com a ajuda dos departamentos de educação da comunidade, com a mídia, enfim. Mas isso é muito difícil, porque, né, saúde, bem-estar, não dá muito lucro pra ninguém. Lucro, né, que eu digo financeiro. Primeiro passo, claro, é o exemplo. Então, o segundo passo, a gente incentivar as crianças no universo alimentar, né. Colocar as crianças pra cozinhar, colocar as crianças, aí você fala, tá, não, mas a minha criança, o meu filho é muito pequeno pra tá mexendo com faca, com fogo, com água quente. Então, assim, se você ainda não tem essa segurança, coloca o seu filho pra colocar a mesa, lavar uma louça, coloca a criança pra plantar uma rúcula, um alface, que seja, faz ela reconhecer o que é um dente de leão, assim, na calçada da rua. Isso é muito interessante, a criança se sente, sabe, super confiante. E o terceiro passo, eu acho que, assim, aí sai um pouco de casa e vai pra escola, né. No meu caso, eu sinto que eu cresci um pouco sem a referência da culinária. Por exemplo, a minha mãe, ela foi criada com a minha avó cozinhando pra ela. A minha mãe já não cozinhou pra mim. Eu já tô resgatando isso, fico muito tempo com a Flor e com o Nino na cozinha. Eu cresci sem aprender muito sobre culinária, por causa dessa falta em casa. Obviamente, tinha referência da minha avó e adorava ficar com ela ali na cozinha, mas não era sempre. E na escola também não tinha isso. Não é obrigatório ter no currículo escolar aula de culinária. Então, eu não aprendia nem em casa e nem na escola. E eu vejo que, né, a gente desde pequena, a gente não é muito incentivado a estar na cozinha, a estar plantando. E isso deveria ser super rotineiro na vida da criança, né. Porque quando a gente aprende desde cedo, isso vira uma coisa natural. Então, assim, a criança que nasce e cresce aprendendo a cozinhar, a tomar conta da cozinha, aprendendo a plantar, aprendendo a reconhecer os alimentos, aprendendo sobre alimentação saudável, ela vai crescer com isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não vai ter pacotinho que seja mais prático do que ela fazer um arroz em casa. Pra ela vai ser assim, tipo, papum, fiz um arroz. Papum, tô com fome? Vou fazer uns vegetais, uns legumes. Vou fazer um cuscuz, vou fazer um pão caseiro. É que nem aprender a andar de bicicleta. É que nem aprender a falar uma nova língua. Quando a gente aprende isso, quando criança, fica tudo muito mais fácil. E fica natural. A criança não tem nem a possibilidade de pensar que é difícil, ficar com preguiça, porque é que nem, sabe, lavar uma roupa em casa. São coisas que a gente tem que fazer. A criança tem que crescer achando que isso é uma tarefa, faz parte da tarefa diária. Eu não tô falando aqui que todo mundo tem que ir pra cozinha, todo mundo tem que cozinhar todos os dias. Mas eu acho que a gente tem que ter pelo menos a noção do que é cozinhar. Do mesmo jeito que a gente aprende matemática e talvez não vá usar muita coisa que a gente aprendeu pro resto da vida, a gente tem que ter uma noção, né? A gente tem que ter uma base. E isso que eu acho super importante. Nas escolas a gente vê muitos tipos de artes sendo ensinadas, assim. A gente vê teatro, música, desenho, dança. Só que a arte fundamental da vida, que é a culinária, não tá lá. Então isso é muito complicado. A gente precisa rever educação no nosso país. A gente precisa educar os nossos filhos pra vida, né? E não necessariamente pra um mercado específico de trabalho. Mas é claro que não é benéfico, não é lucrativo pra muitos, né? A criança saindo da escola sabendo cozinhar, sabendo costurar, sabendo plantar, sabendo construir. Enfim, sabendo sobreviver, isso não é lucrativo, né? Porque a gente acaba não terceirizando tudo. A gente acaba sendo mais independente, mais autossuficiente, mais confiante, mais responsável pela nossa vida. E isso não dá lucro. Quer dizer, dá lucro pra nossa saúde, pro meio ambiente, pro bem-estar. Mas não dá lucro financeiro para poucas e grandes empresas. Eu vejo muitos jovens saindo da escola hoje, com 18 anos, indo morar fora da casa dos pais, entrando na faculdade. E não sabem fritar um ovo, não sabem fazer um arroz. Então ficam totalmente dependentes da indústria alimentícia. Chegam da faculdade e precisam comprar uma lasanha congelada pra botar no micro-ondas e ficar pronto ali em 5 minutos e comer. Ou pedem uma pizza. Enfim, vivem a base de fast food, de congelados e de esque-pizza. Então assim, isso não pode ser saudável. Mas, de novo, isso é muito lucrativo pra indústria. Então é isso. É muito melhor a gente ter mais responsabilidade sobre aquilo que a gente tá consumindo. E a gente conseguindo cozinhar pelo menos um pouco, isso é muito melhor. Até porque se você sabe um pouco de culinária, você vai entender quando você vai comprar uma comida junkie. Eu adoro dar esse exemplo. É uma pessoa que ama, vamos supor, fast food, tá? E vive a base dela. Tudo bem, mas vai pra cozinha e faz um hambúrguer, faz a batata frita, faz um sorvete, faz um milkshake. Faz isso, produz, cozinhe. A pessoa não ia durar um dia, dois dias fazendo isso. Porque ela não ia ter a menor paciência de fazer o pão, esperar o pão crescer, comprar a carne, moer a carne. Fazer um hambúrguer, fritar a batata, fazer o sorvete, o milkshake. Esquece. Esquece que ela não ia fazer. Então o que que acontece? A indústria alimentícia, ela é muito, muito, muito inteligente. Porque ela faz a comida, essa comida junkie, ficar muito barata, muito acessível, muito prática e muito gostosa. Como é que você vai competir com a indústria alimentícia de comidas ultraprocessadas com uma alimentação mais saudável, balanceada, de comida de verdade e ainda mais orgânica? Você tem que querer muito. Eu tô aqui pra incentivar você de que é possível que a gente voltar a comer arroz, feijão, mostrar pros nossos filhos, sentar na mesa, trocar pizza por um prato de comida, comida de verdade. Não que a pizza não seja uma comida de verdade, mas depende da pizza que você esteja comendo. E só pra finalizar, eu quero falar sobre o lanche, a merenda escolar, que é algo que também muitas pessoas falam e me perguntam. E muitas vezes me criticam. Não sei se vocês lembram da polêmica da lancheira da flor que eu postei no Instagram. Pai do céu. Gente, eu nunca ouvi tantas críticas absurdas sobre uma merenda. E a minha vida eu vou te amar.